Olá, meu nome é Kleber Suzuki e no vídeo de hoje trago uma dica infalível para evitar a anitose, que é o mau hábito. Essa condição interfere muito no psicológico da pessoa, atrapalhando sua autoestima, causando ansiedade, constrangimento e dificuldade nos relacionamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% da população teve um hábito. Ou seja, de cada 10 pessoas, 4 têm mau hábito. A maioria das causas da anitose tem origem na boca, chegando a ser praticamente 85% dos casos registrados. Essas causas podem ser a comum, sujeirando os dentes, chechas e língua, infecções, restos de doentes, caras extensas, entre outras causas. Os outros 15% são divididos em causas psicológicas, como a anitofobia, que é um medo tão grande de ter o mau hábito, que a pessoa acaba sentindo sempre um gosto ruim na boca, por mais que não estejam com a doença. Pessoas com diabetes frequentemente podem ter mau hábito, por ter um fluxo salivar menor, o que diminui a limpeza natural da boca. Problemas estomacais também levam ao mau hábito, assim como aos medicamentos e o baixo consumo de carboidratos por atletas diminui a quantidade de glicose no sangue, favorecendo a halitose. O tratamento do mau hábito é personalizado, pois cada pessoa tem a doença por uma lógica diferente. A maneira mais fácil de prevenir a halitose é tendo bons hábitos de higiene oral. Passar o fio dental, escovar corretamente os dentes e aqui eu deixo a minha dica matadora. A maioria dos meus pacientes não escovam a língua, então com muita sujeira acaba acumulando nela o que leva ao mau hábito. Você pode escovar a língua com a própria escova, porém, se você é como eu e que sente muito mal-estar ao escovar a língua com a escova, existe uma escova especial para limpar a língua que, além de limpar muito melhor, resolveu esse meu problema. Você vai encontrar diversos modelos como este aqui, mas também vão aparecer outros modelos aqui na sua tela em algum lugar e escolha a que se adapta melhor. Você acha isso muito fácil em qualquer rede de farmácia, tá? E como que funciona esse escovador de língua? Você vai posicionar ele lá no cúmulo da língua e vai realmente puxando toda a sujeira para fora e assim vai conseguir limpar muito melhor do que com a escova. Agora que você sabe o que é a halitose e como prevenir, não precisa mais ter vergonha de conversar com as pessoas, sair de casa e se relacionar com a pessoa que tanto gosta. Se achar útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me envie com o WhatsApp no número 6399214-5426 com a mensagem Lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais! Um abraço!